...uma machucadinha dessa queda? Sim. Entendi, caralho. Eu tomei um pontinho aqui, dois pontinhos, sei lá. Entendi, entendi. Ah, na verdade é que, mano, qualquer queda de gordo é um puta terremoto, né, que fala Richard, né, velho? Então, mano, qualquer quedinha que eu tenho é ponto, é fratura. Ah, mas cabeça é foda, né? Eu já caí várias vezes, tem vários pontos também na cara. É, a pele aqui não é exatamente grossa, né? O couro aqui é meio frágil. É, o osso tá aqui naquilo, né? É, eu fico vendo os caras de mimiar, mano, tomando as cotoveladas do John Jones, nossa, abrindo o supercílio e tal. Eu falo, porra, cara, embaçado, né, mano? Ó, o Popó tava aí e falou que foi lutar com um cara que ele tomou 47 pontos aqui. 40? Mano, é doideira, velho. Falou que abriu um obcetinho no olho dele. Isso é muito doido, já pensa no seu olho, sai assim, mano, fica... Eu vi o do Charles Dubron, que sou bem fã do Charles Dubron. Eu adoro mimiar, mimiar é meu esporte favorito, tudo por isso que eu tô falando. É, cara, eu vi o do Charles Dubron, que ele falando as paradas, tô torcendo muito pra ele, né? É dia 15 agora, é, né? Tô torcendo muito pra ele, ele é um underdog da parada, mas... Ele é um underdog considerado? É, tipo assim, mano, é que o outro maluco... É um mito. É tipo, já é campeão de outro evento. É, outro maluco... Aí o Dan White gosta dele, já, o Michael Deano. E o Dubron vai lutar com o cara porque o outro cara não vai lutar, né? É, é por causa que é assim, né, velho? Tipo, dinheiros, né, dinheiros. O outro cara que ia realmente lutar contra o Charles Dubron vai lutar contra o McGregor, né, velho? Esse maluco acabou de vender ontem o whisky dele por 3 bilhões. O cara era um lutador, empreendedor bom, né? Um lutador bom... Peraí, 3 bilhões? 3 bilhões. 1.000 bilhões? Proper 12. Que isso? Eu não sabia que um whisky podia valer tanto. É, alguém comprou... Ah, é que ele é... O McGregor, ele é da Irlanda. Então, o cara pegou, alguém encostou nele e não, vamos fazer um whisky. Porque você é da Irlanda, né? O cara é um fenômeno no esporte. 50 milhões de seguidores no Instagram, blá, blá, blá. Em dois anos, ele subiu a marca e chegou e falou... Pô, eu não sei o nome da... É uma grande marca de whisky também. Um grupo que pegou e falou, não, entra para o nosso conglomerado. E foi anunciado ontem 3 bilhões de dólares. Ele luta porque ele quer o McGregor. Mas todo mundo que luta contra o McGregor, a bolsa vai lá para cima. Se o cara ganha do McGregor, é muito seguidor para o cara também. Então, velho, o Justin Poirier, no caso, aí pegou e falou... Vou lutar contra o McGregor. Você não se foda aí, Dubrão. Vai aí para o cinturão aí, fica à vontade, mano. Que era dinheiro. É, dinheiros, né, mano? Dinheiros. Interessante essa porra.